Fala galera, Marcelo Aurentes aqui na área, mais um vídeo do canal Vintage Rider. E não, você não errou o canal, você está no canal do Chico Sepúlveda. Eu estou gravando um vídeo aqui, agradecendo aqui já o Chico por deixar esse espaço para eu falar um pouquinho do meu canal. Do que a gente faz, do que eu passo aqui, das motos que eu tenho e do conteúdo que eu tento passar e produzir aqui para vocês. No canal eu rodo com duas motos, essa aqui é uma Softail Deluxe 2008 e eu tenho também uma Dragstar Bobber 2004. Eu procuro mostrar no canal muita coisa relacionada à cultura custom. E quando a gente fala de cultura custom, tem muita coisa envolvida. Então, customização, claro, estilo de vida, skate, música, tudo que está envolvido dentro desse universo, custo, essa cultura custom. Eu tenho andado bastante de skate, estou voltando agora, então de vez em quando eu faço alguns vídeos também com o conteúdo mais voltado para skateboard. E hoje voltando aqui de um passeio que eu fiz com alguns canais aqui do Força Custo. Aqui na frente está o PH, por dentro do capacete. A gente encontrou o Luciano, custom da roça. Encontrou o Vitor, do Slow Ride. Estava o meu amigo Edu também, do Jornada Custo. E agora a gente está retornando para São Paulo. Aproveitei para gravar e mostrar aqui para vocês um pouquinho do que rola no nosso canal. Eu entrei para o projeto Força Custom em janeiro, agora de 2001. 2021, não 2001. A pandemia está mexendo com a gente. Até a data está errando. Antes eu até nem era tão focado em gravar. Eu fazia mais até o que a gente chama de videoclipe, né? Punha uma música e gravava rodando. Minha primeira moto foi uma Triumph Truxton 900. Uma Café Racer. Eu comecei gravando com ela. Depois, ainda com a Truxton, eu comprei uma Intruder. 125, que eu customizei, fiz ela Bobber. Vendi a Intruder. Comprei uma Drag Star. Que hoje é a Drag do canal aqui. Uma Bobber também. Uma classe ropa. Uma na minha cabeça. Se inscreva no canal. Estou voltando, parei só para abastecer ali, como falei, a gente fala de cultura custom e eu estava falando das minhas motos, né, aí eu comprei a Drag Star, que é a drag que tem no canal hoje, que é uma bóber, vendi a Truxton e comprei essa Softail 2008. Essa moto eu mudei ela praticamente inteira, ela era cinza, ela tinha o guidão original, ela estava praticamente toda original. Então fiz a pintura, troquei o guidão, troquei o riser, troquei mais umas pecinhas. Se inscreva no canal. A drag está desmontada no quintal, porque eu tirei a roda traseira, eu preciso revisar o rolamento do cardan. Ela está lá, está em manutenção. As duas motos ainda continuam em processo de mudança. Ainda estou trabalhando nela. A HD está ficando no estilo chicano. A drag é uma bóber. Enfim, eu tenho feito também alguns vídeos aqui no canal sobre pintura. Eu tenho uma oficina de motos, de customização, pequena, mas eu faço um trabalho de pintura estilo old school, com motos. Então, essa pintura aqui, eu que fiz, a pintura da drag, fui eu que fiz. Minha oficina é a Vintage Garage Custom. E até por isso que eu defini, nomear o meu canal como Vintage Rider. Associando também a oficina, essa pintura custom, ao canal do YouTube. Em breve, devo gravar algum vídeo também sobre pintura de capacete, vou fazer a pintura de um tanque, alguma coisa. Eu mostro também um pouco do meu dia a dia, rodando em São Paulo, com a Harley Davidson no meio do trânsito, com a Dragstar no meio do trânsito. A ideia é mostrar também um pouquinho como essas motos custom se comportam no dia a dia. Como eu disse num vídeo recente, eu raramente uso carro. Muito raro. Então, acho que é bacana compartilhar com vocês também, como é esse dia a dia. Eu, por enquanto, tenho soltado um vídeo por semana, mas a ideia é a gente aumentar essa frequência. Mas acho que é isso. Se vocês puderem passar lá e conhecer um pouco do canal, procura lá Vintage Rider. Vou deixar aqui embaixo também. Conhecer um pouquinho do universo custom, conhecer um pouquinho das motos, ouvir um pouco sobre pintura, customização, muita coisa. Estou lá à disposição também para ajudar a esclarecer as dúvidas. E é isso aí, queria de novo agradecer, Chico, pela oportunidade de gravar um vídeo aqui, passando o seu canal, divulgando o meu. E também conheça os canais do projeto Força Custom. Fica lá no www.fotaguston.com.br e conheça também os outros canais do projeto. Então, é isso aí, galera. Obrigadão. Fiquem bem. Uma ótima semana para vocês. Valeu, galera. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma